Seu novo carro está no Shopping, aqui ó, no Arena Motor, Shopping de Carros, aqui no térreo do estacionamento coberto do Shopping SP Mart, Avenida das Nações Unidas, 22.540. Ó, você pode financiar o seu carro, taxas especiais de até 60 meses pra você pagar, crédito aprovado na hora. E lógico, são mais de 20 lojas, mil veículos novos e semi-novos pra você comprar. Com o apoio do Banco BV, meu carro novo, bora lá conferir as ofertas aqui no térreo do estacionamento coberto do Shopping SP Mart, bora lá, tá sim de ofertas. Aqui na RHC Multimarcas, olha esse Corolla XEI, é um 2.0 2015 por R$ 87.900, ou esse Onix Joy 2020 por R$ 59.900, aproveita. Tem ponto certo, olha esse Sonic automático LTZ 2014 com banco em couro, R$ 44.900, tem também o carro mais espaçoso, o HR-V automático LX 2016, R$ 93.900. Maca Multimarcas tem esse Fit LX automático 2014 completo, R$ 59.900, e esse Polo TSI Highline 2019 automático turbo, R$ 89.900, com 33 mil quilômetros rodados. MM5 veículos tem WR-V EX-ZR 2018, top de linha único dono, R$ 93.500, Tor Freedom 2020, único dono, R$ 127.500, também com baixa quilometragem. Jetcar tem esse Ford Focus, é um 2.0 S Power Shift 2015, R$ 60.900. Olha esse Audi A3, 2.0 Performance 2019 com teto solar, R$ 200.900, vem negociar atrás do carro usado. Anglascar tem esse Corolla XEI 2.0 2014, esse aí por R$ 71.900, agora mostra lá o A4, esse aí Audi A4, 2.0 2014 com teto panorâmico, R$ 107.900. Casa Lato Veículos tem esse Honda City LX 2013 automático, R$ 59.900, olha esse Polo 1.6 2013 com 53 mil quilômetros rodados, R$ 49.900, achado para você. Maxter MagStore, vamos lá, esse é um Tiggo automático, 1.5 2020 com apenas 3 mil quilômetros rodados, teto solar, R$ 88.790, olha esse Civic LXR 2016 único dono, R$ 82.790. JF Multimarcas tem esse Gol geração 6 Trend 2018, R$ 47.900 e esse Prisma automático 2014 único dono, R$ 53.900. MR Multimarcas tem esse Jetta TSI Highline 2017 top de linha, R$ 105.900, olha um fuso titânio AWD 2018 com 17 mil quilômetros rodados, R$ 135.900, que achado. Viu só quantas ofertas? Já dá uma olhadinha no site também, arenamotors.com.br, lembrando que tem uma super estrutura aqui, financeiras, despachante, vistoria, corretora de seguros, tudo num único lugar. Aqui no térreo do estacionamento coberto do Shopping SP Mark, Avenida das Nações Unidas 22.540, com apoio do Banco BV, meu carro novo, vem comprar teu carro.